Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos já há várias semanas estudando a paixão e continuamos no mesmo estudo, para o mesmo aprofundamento e com a intenção sequencial de uma prática, de uma adesão, de uma piedade, de um conhecimento melhor do texto bíblico. Anselmo, onde paramos? Nós paramos no último programa, padre, falando ainda sobre a questão da apresentação de Jesus diante de Anás, este que por sua vez encaminha o réu a Caifás. E aí lembro-me que iríamos ler o versículo 14 do capítulo 18 do Evangelho de João. Então leia, por favor. No versículo 14, Caifás fora o que aconselhara os judeus. E vem a profecia novamente. É melhor que um só homem morra pelo povo. Se você quiser ser mais, digamos, profundo e mais cientificamente exato que o texto, um só homem morra em favor do povo. Do povo. Foi isso que o evangelista queria dizer. Por causa daquela preposição grega, né? Exatamente. O ripé. Foi isso que ele quis dizer e é isso que ele queria que o telespectador... Que o telespectador não, naquele tempo não havia. Que os auditores... O leitor, né? Os leitores soubessem. Ora, o 15. Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. E agora? Enquanto Jesus fala ou confessa o que fez e o que não fez, o que faz e o que deixou de fazer, com a nasce em João, esta cena... Voltemos a Marcos um momento. Esta cena se passa em Marcos com mais propriedade, com mais dramaticidade do que João. Portanto, vamos ler a questão de Pedro em Marcos. Depois voltamos novamente a João. Marcos, capítulo 14, versículo... 66, só que depois temos que voltar novamente aqui, porque a sequência não é a mesma dos dois. É que João une, né, os fatos, né, no texto, no corpo do texto, a apresentação de Jesus. A Anás é sequenciada a Caifás e já entra a negação de Pedro, né. O importante é que os dois fazem concomitância. Jesus, no andar de cima, em Marcos, confessa, eu sou, e Pedro embaixo, nega, eu não conheço. O que ele, eu não sou. Mas essa conclusão é uma interpretação sincrônica, né, padre? O senhor está fazendo um cruzamento aqui. Não, está aqui no texto, são concomitantes. Ah, essa conclusão é em relação ao texto de Marcos, né? É, o texto de Marcos e João também. Enquanto Jesus confessa, Pedro nega. Um no andar de cima, outro no andar de baixo. É o texto. E mostra bem o contraste, não é? Então, leia. O 66. 66. 66 do capítulo 14. E depois voltamos ao 53. Depois que eliminarmos, que estudarmos bem a fundo, a questão de Pedro. De Pedro. Quando Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, fitou e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Bom, como é que essa criada sabia disso? Ela também tinha estado morto? É, o senhor levanta uma questão fundamental. Como que ela sabia? E, a meu ver, é essa permissão dada a uma mulher, né? Uma criada. Logo, uma criada ter tanto direito à voz naquela época. Eu não sei se talvez seja essa a pergunta do telespectador. Eu não sei se responder que a fala de Pedro o traía. O sotaque de Pedro o traía. E isso vem logo adiante aqui. Ela não diz que... Não jura de pés juntos que esteve lá. Ela tira conclusões. É a mesma coisa. Você está aqui em São Paulo há quantos anos? Eu cheguei em 2007, né? 2007? Pois é. Há 10 anos você está em São Paulo. Mas o seu sotaque nordestino você não perdeu. Ele é todo especial. Você não perdeu. E quem te ouve pela primeira vez... Sabe que eu sou nordestino. Sabe que você é do Nordeste. Exatamente. Você não tem o mesmo sotaque... Falamos a mesma língua, mas você não tem o mesmo sotaque que eu. Provavelmente, isto terá acontecido aqui também. Por algum motivo que nos escapa, ela poderá ter intuído que Pedro era um galileu. E como se sabia que Jesus era galileu, e Jesus vivia rodeado de galileus, tem uma afirmação soltada no ar. Ela não jurou. Ela não afirmou assim com ênfase, com firmeza. Não. Ela simplesmente jogou. Sim. Tu também estavas com ele. Padre, talvez as pessoas se perguntem, sobretudo aqueles que são um pouco mais dados ao estudo das escrituras, né? Se essa frase dessa mulher, dessa criada, tivesse que passar pelo pente fino da crítica literária, ela seria admitida como tal? Ela seria considerada, do ponto de vista histórico, uma mulher naquela época? Não. Ela não estava lá com eles, ela não foi prender Jesus. Ela era uma criada do sumo sacerdote, devia ser doméstica da casa do sumo sacerdote. Não há nada de inverossímil. Para eliminar um versículo, precisa que haja sinais de inverossimilidade. Não há nada de inverossímil aqui. O texto não é, em primeira mão, um texto não compreensível. Ou um texto absurdo. Como, por exemplo, se Caifás perguntasse a Jesus se ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois é, aí você percebe que há uma inverossimilhança absoluta e total, né? Não há aqui. Portanto, da minha parte, não há problema em deixá-lo. O 68. Ele, porém, negou dizendo, não sei nem compreendo o que dizes. Mas, isto, não é ainda uma negação, é uma escapatória. É uma mentira. Escapatória e, continue, e foi para fora, para o pátio anterior. A medida em que vai falando, vai se distanciando de Jesus. Percebe a dramatizade criada por Marcos? Quanto mais fala, mais se distancia de Jesus. A segunda vez, nega. E um galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes, este é um deles. Primeiro, era a questão do galo. Não se costuma dar muita importância a isto. Sabe? Provavelmente, este galo aqui é mais literário do que histórico. O senhor já ouviu aqueles comentadores que falam que exigetas a não mais querer colocaram-se à madrugada fora para ver o horário ou os horários que os galos cantavam em Jerusalém. Não, não. Isto foi o padre Lagrange que fez, o fundador da Escola Bíblica de Jerusalém, que uma noite de abril ficou despertado a ver qual hora seria o primeiro canto do galo. E descobriu que o primeiro canto do galo seria a uma e meia da madrugada. Mas, Cícero dá uma resposta melhor. E em que horas do dia e da noite os galos não cantam? Então, é uma questão que pode ser deixada de lado. Um folclore aqui. Sim, claro. Agora, deixando de lado a questão do galo, ele, a criada... E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes, este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois... Agora vem a negação. A primeira foi uma mentira e uma, como se diria, como diríamos em português, uma escapatória. Agora sim vem a negação. E ao passo que ele foi pronunciando a mentira, ele foi se distanciando da verdade, né? E de Jesus. De Jesus, né? Que é a verdade. Aí, continuando o 70. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro, De fato, és um deles, pois és galileu. Pois és galileu. O sotaque o traiu. Agora, isto não significa que Pedro deveria ser preso também e morto se confessasse que fosse discípulo de Jesus. O que eles queriam era Jesus. Deixaram soltos já no orto os outros 11 que lá estavam. Pedro apenas se complicaria um pouco, mas não seria uma fatalidade dizer em público, bem, eu estava com ele. Não queriam prender o conjunto, queriam a única pessoa, o cabeça. O cabeça do grupo. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. O cabeça do grupo. Legenda Adriana Zanotto